Música Todos vocês têm uma vida a buscar. Primeiro, Jesus, Deus, colocar dentro de você o amor que Ele dá a todos, o amor que Ele deixou na terra a cada um a viver. Jesus é bondoso, fez a todos a caminhar, deu a luz a todos para buscar aquilo que vos planejou em vossas vidas. Deus deu a paz àqueles que buscam, àqueles que saibam buscar a paz, o amor, a prosperidade, a união na família, o amor um ao outro. Jesus deixou tudo isto na terra, para cada um no viver. Vós nasceu, vós cresceu, vós estudou, se formou alguma coisa na vida, arrumou um trabalho a fazer. Tudo isto através de Deus, da fé que vós tem em Deus, em você próprio. Por isso, quando vós busca as coisas, nunca esqueça de antes abrir teu coração. Fazendo uma oração para te dar a luz que vós precisa, para te ajudar naquilo que vós planejou para você. A vida que vós vive, junto de vossas famílias. Quando vós vai ao trabalho, antes se prepare para aquilo. Começa a mentalizar as coisas para vós. Teu pensamento. É ele que leva você para onde anda. Antes vós pensa para depois realizar. Muitas vezes, vós não sabe para onde ir. Fica pensativo, preocupado com aquele caminho que vós está fazendo. Com a dificuldade que está neste mundo que vocês vivem. É só vós se concentrar em Deus, em Jesus. Que tudo vai se abrir os caminhos para você. Tudo. É ter fé em tudo o que faz. Em tudo o que busca. Em tudo o que vós realiza na vida. Principalmente dentro de vosso lar. Quando os espíritos pedem a vós acender uma vela. Vós vai fazer de qualquer modo. O que vai te ajudar? Nada. Agora, se vós se concentrar. Fechar vós os olhos. Erguer ele ao céu. Abrir vosso coração. Mentalizar aquilo que vós vai pedir. Tudo naquela hora. Tudo naquela hora vós pode alcançar. Não acender aquela vela. Porque aquele fogo é o que vai trazer para vós novas energias. Nova união na família. Vai ajudar a tirar o mal que está dentro do teu lar. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Nunca esqueça. De agradecer. Aquilo que vós tem. A vida que vós tem. A família. Aqueles que vivem perto de vós. Agradeçam isso. Sempre. Porque vós sabem que Deus é onipotente. A qualquer momento ele está em toda parte do mundo. Tudo está na fé de cada um. Tudo. Por isso. Ame a si próprio. Para poder amar teu próximo. Ame a Deus. Para vós amar você próprio. Porque Deus é amor. Deus é vida. Deus é tudo. Só depende de vós. Saber pedir a Ele aquilo que vós quer para vós. Abra teu coração. Ali onde vós está. Mete os teus olhos. Mentaliza o santo que vós gosta. Ou a santa. Abra teu coração. E pede em vossos pensamentos. Aquilo que vós veio buscar. Que ali mesmo vós pode tirar aquele mal que sentou. Te ajudar você buscar. Te ajudar você buscar um trabalho. Te ajudar você buscar um trabalho. Uma visão para você. Por isso, Deus é vida. Tudo. Vão ser ajudado. Mas tudo depende de vós. Tudo. Que Jesus, Maria Santíssima, abençoe o coração de cada um de vós. Deus bendiga a todos.